Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, discuto claro e forte. Impressionante! Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini-amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo. Tudo é mais nítido e claro. É incrível o que eu deixava de ouvir antes. Dificuldades para ouvir de longe? Você precisa de Sonic 2000. Poderoso e compacto, se ajusta comodamente atrás da orelha. Tem chave para ligar e desligar e um controle com seis níveis de potência. Pare de chatear os outros com a TV. Mas pai, eu não consigo estudar, né? Com o Sonic 2000, você pode abaixar o volume e continuar ouvindo. A diferença é incrível. Você precisa experimentar para acreditar. O silêncio das crianças é sinal de alerta. Mas com o Sonic 2000, você ganha um super ouvido. E é perfeito para o cinema. O que foi que ela disse? Com o Sonic 2000, isso não vai acontecer mais. E você vai ouvir os verdadeiros sons da natureza. Agora, você pode ter uma audição realmente poderosa com o Sonic 2000 e esta oferta especial para a TV. Mas atenção! O Sonic 2000 é tão sensível que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. Com o Sonic 2000, você deverá mudar a forma como ouve o mundo ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Ligue já para 011-1406 e peça seu Sonic 2000 por apenas R$ 59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Telechop. O Sonic 2000 é um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Telechop.